Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente Amém Dia 20 José, obedientíssimo, rogai por nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Se queres conhecer a obediência de São José Olhe para como ele se levantou à noite Com a ordem do anjo E não se importando com a fome O frio ou as dificuldades Foi para o Egito Onde teve uma vida dura Até a próxima ordem de Deus São José Sebastião Pelxer A desobediência às legítimas ordens Não trazem felicidade a ninguém Adão e Geva desobedeceram a Deus E por isso toda a humanidade Ficou privada da verdadeira felicidade Que é a amizade com Deus A obediência não é necessária Apenas aos que fizeram voto de obediência Como os padres e as freiras Mas a toda criatura de Deus Como nenhum animal e nenhuma árvore tem alma Eles não podem escolher desobedecer a lei natural Mas o homem pode E desobedece com frequência Todo homem poderia naturalmente Conhecer os dez mandamentos E saber que não pode matar, roubar Ou se relacionar com a pessoa do mesmo sexo Por exemplo Mas o pecado nos emburrece E Deus quis nos revelar esses mandamentos Dando-os a Moisés no monte Sinai Deus também instituiu legítimas autoridades na terra Como nossos pais e nossos governantes E na medida em que eles não ordenam algo Que seja contra a vontade de Deus Nós estamos obrigados a obedecê-los Porque nele se manifesta também a vontade de Deus A falsa obediência é um problema nos dias atuais Santo Agostinho explica que Se duas autoridades estão em contradição Devemos obedecer a maior autoridade Por exemplo Se o imperador ordena que se sacrifique a ídolos E Deus ordena adorá-los somente Devemos antes obedecer a Deus Que aos homens Como está escrito em Atos dos Apóstolos Capítulo 5, versículo 29 Quanto aos religiosos A sua obediência pode ser suficiente para a salvação Explica Santo Tomás Quando obedecem naquilo que estão obrigados a obedecer Ou essa obediência pode ser perfeita Quando obedecem até naquilo que não estão obrigados a fazer Mas que não é contra a vontade de Deus Ou pode ser também uma obediência indiscreta Ou uma falsa obediência Quando eles obedecem até mesmo em matéria ilícita Como por exemplo Um bispo ordenar a seu padre Que ele profane, que ele pise na Eucaristia São José dormindo Diz o rei Davi no Salmo 126 É inútil levantar de madrugada Ou à noite retardar vosso repouso Para ganhar o pão sofrido do trabalho Que a seus amados Deus concede enquanto dormem Os pagãos deste mundo é que vivem preocupados com essas coisas Disse Jesus Buscai primeiro o reino de Deus E essas coisas vos serão acrescentadas Recentemente se desenvolveu na igreja Uma devoção a São José dormindo Em quatro ocasiões Deus se comunicou com São José em sonho Enquanto ele dormia Mateus 1, 20 Mateus 2, 13 Mateus 2, 19 Mateus 2, 22 Assim como no primeiro livro de Moisés O livro do Gênesis Nós lemos a história de um outro José José do Egito Mas que também era filho de um Jacó E que também era filho de uma Raquel Com a qual Deus se comunicava em sonho Que foi levado ao Egito Depois de uma ameaça de morte Que também era virtuoso e casto Aquele José do Egito Teve um envolvimento com o faraó Que era considerado Deus dos egípcios Nosso José teve um envolvimento com o próprio Deus Assim também José teve uma atenção Um envolvimento de certa forma Com o rei Com um certo faraó de onde morava Que era o rei Helodes E que a ele também foi confiado Uma grande responsabilidade A José do Egito Coube guardar o trigo para o povo Assim como o patriarca São José Guardou para nós o trigo dos eleitos O pão da vida Não só para o povo de Nazaré Mas para todo mundo Assim como José do Egito Guardou o trigo não só para o Egito Mas para todo mundo Santo Tomás de Aquino explica Que a causa dos sonhos Pode advir do corpo ou da alma E que a causa espiritual Pode ser de Deus ou dos demônios Se nós tivermos sonhos sobrenaturais Devemos confiá-los ao nosso diretor espiritual Pois raríssimas vezes Depois da vinda de Cristo Deus falou em sonho Porque falando pelo Cristo A sua palavra, o seu verbo Não precisa nos dizer mais nada Portanto, uma vez que nos deu a palavra eterna Ele disse tudo E nada mais precisa acrescentar No céu, hoje São José já não dorme Mas não é o céu um descanso eterno? Que possamos também nós Como São José Dormir aqui na terra No Senhor Ter santos sonhos Sonhar sempre com as coisas divinas E também com a assistência de São José Como ele mesmo morreu Nos braços de Jesus e de Maria Entrarmos nesse descanso eterno Também nós possamos repousar No Senhor O Senhor Amém. 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 Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glorioso São José e Esposo de Maria, concedem-nos a vossa proteção paternal, nós vô-la suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Amém. 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 Que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.